Assim como os universos foram criados pela palavra de Deus Assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras E as palavras são manifestações dos pensamentos a fim de criar um mundo de paz e de beleza de saúde e felicidade através das palavras amáveis e delicadas corteses e animadoras Lembre-se de que uma vez proferida uma palavra nada mais a destrói Eu sou Sebastião Camargo Começa agora mais um programa Exemplo não nos falta O de número 13 da segunda etapa da quarta temporada A confecção das palavras César Ayala amorosamente é que está nos conduzindo até vocês E vocês netes espectadores Empresas e emissoras parceiras Todos os corações solidários e fraternos que são a razão do nosso existir Que Deus, o ser dos seres A alma do universo Que o Cristo, seu emissário fiel Que os seus ministros Seus benfeitores, seus luminares E assim como todos os agentes da natureza Multiplique milhões de vezes na vida de cada um Tudo o que há de mais bom Belo, agradável, feliz Para a plenitude de cada ser Confecção das palavras Essa mensagem que lemos no início É de Carlos Torres Pastorino Da obra Minuto de Sabedoria Minutos de Sabedoria Então assim como os universos Foram criados pela palavra de Deus No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Nada do que foi feito Foi feito sem ele Assim também nossos pequenos mundos individuais São criados pelas nossas palavras Verbalizadas ou não E essas palavras são Manifestação dos pensamentos É a sequência Afim de criar um mundo de paz e de beleza De conformidade com as palavras De saúde e felicidade Através das palavras amáveis e delicadas Corteses e animadoras Se assim forem Criaremos esses mundos Agora lembre-se De uma vez por todas Pedimos a vocês Lembrem-se Para nunca mais esquecerem Uma vez proferida uma palavra Nada mais a destrói Então assim como a palavra é um ser vivo Que tem a sua própria alma Ela nasceu das ideias Que nasceram dos pensamentos Pensamentos que são originários Do fluido ou éter cósmico Vindo da mente cósmica Canalizado pelo nosso centro coronário Gerenciado por nossa consciência Ou uma expressão da própria consciência Ou uma promoção Da consciência regendo a alma Levando os elementos Das forças vitalizadoras aos instintos Desses as sensações Das sensações Das emoções Dessas aos sentimentos E depois culminando em pensamentos A nossa força de atração Pensamentos regidos pela inteligência Pelo poder imaginativo Ou regidos pela inteligência Ancorados pelo poder imaginativo Coadjuvado pelos desejos Na consulta às nossas memórias Então quando falamos palavras mentalizadas Ou verbalizadas A verbalizada é o que eu estou usando Para falar com vocês A mentalizada pode ser Na meditação Na oração silenciosa Nas visualizações terapêuticas Por intermédio das quais Eu vou usar o meu conhecimento Que vão me conferir poder imaginativo Vou consultar as minhas memórias E acionar os meus desejos Criar a ambiência Para a manifestação De um pensamento Interno De um pensamento cósmico Ou da transmutação Dos elementos menores Em pensamentos Que nós estamos confeccionando agora Uma vez confeccionados Esses pensamentos Que é a junção De todos esses valores De todos esses talentos Mais de um Nós vamos formando as ideias Dois ou mais pensamentos Formamos as ideias Que também são seres vivos Que tem a sua própria autonomia Assim como os pensamentos São seres vivos Cria em torno de quem pensa Pensamentos, ideias, palavras Mentalizadas ou verbalizadas Uma atmosfera de fialdade Ou de beleza Seres que vão nos beneficiar Ou nos aprisionar Dependendo daquilo que se pretende O conteúdo dessa palavra Que carreia as ideias Que vão culminar nas ações Na cira dos pensamentos Antes da inteligência Do poder imaginativo Na consulta As memórias Na ação Dos nossos desejos Esses desejos Já são entidades Tomando a forma Correspondentes Se são entidades É a soma De muitos seres Quando Arquitetamos um pensamento Nós estamos entrando Em conexão Com todas as nossas vivências Segundo Kardec Em fotografia e telegrafia Do pensamento Em obras póstumas Estamos entrando Em conexão também Com todos os seres Dentro de um mundo E com todos os seres Em todos os mundos Por isso A palavra Tem um poder Descomunal Tanto que Uma vez disparada Nunca mais Ninguém a destrói E eu posso Discipliná-la Sublimá-la Mas será sempre A minha criação Assim como As ideias E os pensamentos Também Não dá para expulsar O mais remoto Pensamento Segundo Joana de Ângeles Assim como Mais simples Ideia Também Se tudo São seres vivos Pensamentos Ideias Palavras Assim também São seres vivos As experiências Os instintos Que surgem Dessas experiências As sensações Que são A transmutação Deles As emoções Que são Sua promoção Os sentimentos A sua sublimação Assim A confecção Do pensamento A nossa força De atração Nesse processo Ascensional Mais uma vez Repetimos Com o pastorino Assim como Os universos Foram criados Pela palavra De Deus Pelo verbo Criador Assim também Nossos pequenos mundos De paz De paz Ou de guerra De harmonia Ou de tormentos São criados Por nossas Palavras Ideias Pensamentos Inteligências Intelectiva Emotiva E espiritual Nossos desejos Consultando Consultando As nossas memórias Que também São seres vivos Manifestando As nossas virtudes Que também São seres vivos Ou seja Não existe Nada Em toda A extensão Do cosmo Que não tenha Vida própria Por isso Que a vida É eterna As experiências Nesses Atos Perante A vida Eterna É que nós Falamos Que são Muitas Mas a vida É única Não teve Começo E não terá fim Porque a vida É o próprio Deus Por isso Quais Palavras Que você Gostaria Que florescesse Frutificasse Em seu favor Quais Ideias Que nós Gestamos Para dar Origem A elas Quais Pensamentos Foram Edificados Para gestar As ideias Quais Conteúdos Estudamos Desenvolvendo A nossa Inteligência Intelectiva E com ela O poder Imaginativo Na construção Dos nossos Desejos O acionar O acionar De sentimentos Em novos Em novos pensamentos Em novas Ideias Novas Palavras Novas Ações Ações que nos Planificam Ou nos Aprisionam Tudo vai depender De como Nós nos conduzimos Perante a vida Se hoje Estamos falando Da confecção Das ideias Na semana Que vem Nós vamos Ver O esmero Nas ações Porque a sequência As ações Já falamos Da reprogramação Mental Educação E disciplina Da vontade Identificação Dos pensamentos Gestação Das ideias Recursos Bioenergéticos Falamos Da oração Nutridora Falamos De alguns segredos Dos alimentos De evangelioterapia De algumas qualidades Indescritíveis Do ar O poder terapêutico Da água E Se eu sei Eu faço Então façamos Nós durante a semana Esse exercício De confecção Das palavras Verbalizadas Ou não Para o enriquecimento E a plenitude De nossas vidas Se você não se inscreveu Em nosso canal Se inscreva Dê o seu gostei Ou não gostei Faça o seu comentário Ative o sininho Para receber as novas Postagens Compartilhe os vídeos Dê o seu valeu Seu superchat Ajude-nos A expansão Da mensagem Deus nos abençoe A todos E nos faça sempre Instrumento De sua doce E amorável Paz Namastê Dê o seu Obrigado.